É falta, Sara saiu da bola, Pablo fica mais atrás, Daniel Alves, que momento no Castelão! Atenção, é falta, entrada da área, meia direita, Sara bateu, caçapa! Gol! Gol do São Paulo! Gabriel Sara de falta, empata o jogo, ganhou no Paroímparo, no 2x1, no Jockeipô, e na falta que contorna a barreira e vai na rede! Passou do lado direito do Bergson, foi no cantinho direito da meta do Fortaleza, Gabriel Sara estilo, categoria e segurança para empatar o jogo para o Tricolor! Mais uma vez, mais uma vez, o bonde de Coti ajudando o São Paulo, 40, primeiro tempo, Gabriel Sara, como os grandes batedores de outrora, um para o São Paulo, um para o Fortaleza! Que isso, Juliana!